É o árbitro disso ali pra rapaziada do empurra-empurra que acabou. André e Tales estavam se empurrando. Diego Souza. Bola dele pra dentro da área, olha o desvio de cabecinho, gol do Riccioli. Gol do Riccioli. O Esporte. E Tcheli Camisa 21. Pra deixar o torcedor da Ilha do Retiro mais feliz. Ele foi lá no alto e ganhou, mas subiu muito, foi lá na cobertura. O Douglas Pires se esticou todo, desta vez não deu. Esporte 1, Bahia 0 no placar agregado, tudo igual. Pra frente, sendo o homem de referência. Olha essa bola dentro da área, Thiago Real ajeitou, Max Piancucci, ganhou o bonito, bateu! Gol do Bahia! É do cara que define o primeiro jogo. Max Piancucci, dominou, ganhou na habilidade. Totózinho sutil pra tirar o Durval do lance e finalizou na saída do Magrão. Max Piancucci, deixa tudo igual na Ilha do Retiro e bota o Bahia na frente no placar agregado. Replicado. O cartão foi justo no lance. Bola pra dentro da área do Durval, olha aí o esporte, gol! Gol! Gol do esporte, Hernani! Pra botar fogo na partida na Ilha do Retiro, o esporte está na frente de novo, Hernani brocador. Durval ajeitou de cabeça, Hernani dessa vez não perdoou. 2x1! E 2x2 no placar agregado. O que cada clube tem de melhor? Opa! Opa, olha a falha aí! Olha o Elber, chega o Elber, bateu e o gol! Gol do esporte, Elber! Tira a camisa, faz a festa na Ilha do Retiro, o torcedor explode de alegria! Elber, houve falha e falha de quem acabou de entrar. Falha do Gabriel, o Elber, se aproveitou, passou como um foguete. Pegou e emendou de esquerda um chute forte, dessa vez não deu para o Douglas Pires. Elber, 3x1 o esporte, esse resultado dá certo para o esporte. Que jogo, Piro! Michael Leite, é bom o passe. Diego Souza está sozinho, bateu e o Hernani, o gol! Gol! Gol do esporte, Hernani Brocador! Para fechar o caixão, fechando o caixão, Hernani Brocador, 4x1 esporte. Tinha o Diego Souza vindo de trás, ele falou, vou eu, por que não? Segundo dele no jogo!